Bom dia galera, mais uma vez com vocês o canal Pelo e Folha Oficial, direto daqui do rancho, para estar falando mais sobre os animais, entendeu galera? Está mostrando para vocês como estão eles, como sempre eu faço aí e como sempre fez os meus vídeos aqui do rancho. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Essa manhã de sexta-feira, entendeu? Estamos na luta novamente aí de novo. Eu estou trazendo para vocês aqui, mostrando para vocês como estão as coisas por aqui e falar um pouco mais dos animais, como eu sempre falo. Vou botar aqui agora gente, um pouco de ração, por um pouquinho da Índia, olha. Olha como eles aí, olha. Já briga, não acerta. Deu um pouco para eles aí, estou falando para vocês. Estão procurando. Estão procurando ração lá. Olha como tem capinha aí gente, olha. Cheio de capinha que eu botei agora. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Sou Reinaldo Batista, está de São Fideri, Rio de Janeiro. Gente, hoje eu vou estar falando para vocês sobre esse porquinho da Índia aqui, olha, esses daqui. Esse, esse, esse preto aqui, olha, esse preto. São os abicínios. Os abicínios, gente, são esses que tem essas ondulações. ondulações no pelo, tufos de cabelo, né, ondulados. E orelhas deles são um pouco diferentes da orelha do porquinho da Índia, é liso. É mais enrugado e maior. Olha, esses daqui, esse, olha aí. Esse, olha, olha só, estou falando para vocês, está vendo? Esse aqui também é outro, olha, esse preto, olha, esse preto. É um abicínio. E tem os lisos, olha, os lisos são esses. É, tem um inscrito no canal que perguntou se poderia botar junto para cuidar. Pode sim, gente. É, inclusive, se você botar um pouquinho da Índia em inglês, liso, que são esses daí, liso, com um abicínio, é, tem possibilidade de sair abicínios, tá, pode sair inglês liso ou abicínio, com ondulações. Aqui saiu, saiu aqui alguns já, esse daqui mesmo, por exemplo, olha, é filho de, do abicínio com um porquinho da Índia em inglês. Aliás, é filho de uma porquinha da Índia em ingresa com um abicínio preto, que é o meia-noite. Aquele lá, olha, aquele grande preto lá. E saiu assim o abicínio, saiu dois lisos e um abicínio, em uma ninhada. Pode sair irmãos, né, na mesma ninhada, lisos e abicínios. Pode botar pra cruzar assim, que fica um animal bonito. É, não vou dizer a você que, a vocês, inscritos do canal aí, que fica um animal, é, 100% a raça pura. O animal 100% a raça pura tem que ser uma abicínia pura com uma raça abicínio pura. Os dois da mesma raça, mesma raça pura, que aí sai puro. Mas, saiu uns animais aqui, assim, pode sair até quase puro, né. Esse aqui, olha, esse aqui, olha, é puro, esse, olha, esse é puro, tá vendo, olha, como tem ondulação, bastante ondulação. Esse aqui já é filho de lisos, ó. Também não é, não é diferente, tá vendo, olha, filho de purgatório, não é diferente. É, ficam bem parecidos, ficam bonitos, uns animais bonitos. Dá uma mistura legal. Pode botar pra cruzar assim. Pode ser uma fêmea, né, lisa, com um macho abicínio. Pode ser um macho abicínio com uma fêmea lisa. Dessa forma aí, desse jeito. Entendeu? Eu, eu acho os abicínios bonitos, olha. Assim. Eu prefiro sempre, gente, animais lisos. Mas os abicínios não tem pelagem muito comprida, é só onduladas. Então ele fica sempre limpo, bonito. E tem os animais de pelo longo, né, os porquinhos aí de pelo longo, que garra muito pelo. Garra muito pelo. Por isso que eu prefiro os animais mais lisos, que dá menos trabalho na lida, de, de, pra cuidar deles. Assim, eles não garra sujeira no pelo, entendeu? Por isso que eu prefiro esse. Tem uma porquinha da Índia lá de baixo, gente, olha lá. Que dá pra ganhar a cria. Eu vou tirar ela. Olha lá, tá lá de baixo, olha lá. Deitada, tá vendo? O barrigão danado tá querendo ganhar a cria. Eu vou tirar ela, vou dar separado depois. Sei que é isso que vai acontecer. Dá pra ganhar a cria. Arrumando um jeito de ganhar a cria. Vou separar ela. Eu tenho... Tem dois abicínios ali, ali. Separado, macho. Eu vou botar aqui dentro. Vai dar um brigueiro danado. Eu vou botar ela lá. No lugar deles. Aí, eu gosto de comer ração. Eu dou pouca ração, tá? Dou um do macho capim. Pouca ração. Só pra não aguar eles. É o canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Tá eles comendo ração. Perfil. Ela nem tá aqui comendo, gente. Tá pra lá. Ela tá lá de baixo. Nem tá aqui comendo. Porque tá pra ganhar a cria. Olha lá ela. A cara dela debaixo do cachorro. Tá vendo, gente? Deitado. Dá pra ganhar a cria. Vou tirar ela daqui a pouco. Vou botar pra lá com a jeitinha. Olha aí. Brigando. Tô brigando por causa de ração. Eu botei uma camada de capim aqui cedo. Mais cedo. Já comeram tudinho que eu soltá-lo. Aí quando eu cheguei. Aí eu fui lá. Cortei mais capim. Bastante capim. Botei bastante capim. Comeram bastante. Sobou bastante ainda. E agora eu botei ração. Tá comendo. É o que eu falei com vocês. Eles vivem comendo constantemente. E pede ração. Comida mesmo sem dar com fome. Não é que briga. Aí, gente. Essa aí é briga de fêmea com fêmea. Tá vendo? Só briga assim. Quando tá comendo ração ou alguma coisa. E morde umas às outras. O porquinho da Índia não morde a gente, tá? O porquinho da Índia só pode morder a gente. Eu já falo em outros vídeos aí. Tô falando de novo. Quando tá em briga. Confusão. Márcio com fêmeas. As fêmeas tão no cio. E os machos tão revoadas. Brigando. Se você pegar na mão. Morde. Fora disso. Não morde o porquinho da Índia. Tá? São animais dócil. São animais que servem pra criança. Não morde. Quando você pega ele na mão. E não é agressivo pra te morder. O porquinho da Índia só morde. Quando tá em acasalamento. Os machos. Ficam brigando. Em revoadas. E dão assim. Bocadas pro lado. Avançada pro lado. Caso vim botar a mão. Pode morder gente. O macho. Assim que funciona. Já aconteceu aqui comigo um dia. Quase me mordeu um. Que tava brigando. Dois brigando por causa de fêmea. Eu fui separar pra botar pra outro lugar. E quase me mordeu. Assim. Quando eu passo algumas dicas pra vocês. Gente. São dicas de acontecimento. São dicas que são botadas em prática aqui. Aí eu sei quando aquilo é funcional ou não. E quando eu não sei disso. Eu não tô inteirado da situação. Eu passo uma mensagem assim. Passo uma resposta assim. Pros clientes aí. Pros inscritos aí. Desculpa aí. Pros inscritos. Eu passo uma mensagem assim. Olha. Não é aconselhável. Quando eu tô com dúvida. Não é aconselhável. Porque às vezes você afirma uma coisa. Que pode dar errado. E não pode meter animais dos outros. Então você tem que passar. Uma coisa concreta. Em relação a isso. Porque às vezes. Até em termos de alimentação. Remédios e etc. Porque são. Remédios e alimentação. Põem a vida de animais em risco. Então você não pode afirmar uma coisa que você não sabe. Tem uma polêmica grande aí. Eu tenho um vídeo meu aí. Entendeu? Que fala. Um vídeo bem antigo. Tem mais de ano. Que fala sobre. Três alimentos que podem matar seu burrinho da Índia. Aí nesses alimentos. Tá incluído a alface. Tá incluído a alface. Aí muitas pessoas colocam pra mim. Ah o meu come alface nunca morreu. Isso não é verdade. Sim. Eu entendo de boa. Que eu sei como é que funciona. Às vezes a pessoa faz improviso. Sim. E a pessoa não tá fazendo assim uma coisa errada. Porque o alface. Há um tempo atrás. Assim o alface é um alimento que é considerado. ração de coelho né. E o porquinho da Índia não é diferente. É bem parecido com o coelho. Mas o alface. O que acontece com o alface gente. Eu tive aqui no quintal. Aqui no rancho. Há um tempo atrás. Mas aí verduras também. Tive verduras. O uve. Alface. Rúcula. Agrião. E eu servia alface também. Para os meus porquinhos da Índia. Tá. Mas assim. Eu botava assim. Um pouco de folha de alface. Cinco, seis folhas de alface. Para um grupo desse aqui. Entendeu. Muito pouco para cada um. E também outras coisas juntos. Que eu servia. Eu fazia assim. Um balanceamento. Tipo assim. Ração. A ração é um alimento seco demais. Né. É. Muito. E duro. O que eu servia. Ração. Botava aí. Dez folhas de alface. Para esse grupo. Tá. E outro detalhe. O alface que eu servi aqui. É alface. Que não tinha nenhum tipo de agrotóxico. Também. É um ponto fundamental isso aí. Evidentemente que tem que lavar as verduras. Né. Para dar os animais. E até a pessoa. O ser humano. Mas. Ela não tinha nenhum. Nem cheiro. Nunca teve agrotóxico. Era. Natural. Que eu servi aqui. O problema do alface. Respondendo a pergunta que todo mundo faz. Ah. Eu dou. Alface. Meus porquinhos da Índia. Dou. Isso assim. Assim. Nunca morreu nenhum. Não é verdade isso. Se questiona dessa forma. Em relação ao meu vídeo. Que fala que o alface faz mal. O que que acontece com o alface? O alface tem muita água. Muita água ou alface. Se você der alface. Porquinhos da Índia. Bastante. Tipo assim. Eu tenho lá dois porquinhos da Índia. Eu boto um pé de alface para eles. Só um pé de alface. Alimentação do dia. Um pé de alface. De tarde eu boto outro pé de alface. Vai ter problema com o porquinhos da Índia. Por quê? Porque o alface tem muita água. Dá diarreia em porquinhos da Índia. Inclusive. Inclusive. É em filhotes. Filhotes. Então. São muito sensíveis a esse tipo de situação. E logo logo. Dá uma é de arraia e morre o filhote. Entendeu? Os coelhos aqui. Uma vez eu botei alface para os coelhos. E tinha dez filhotinhos. De coelho. Novo. E eu não sabia que os filhotinhos já estavam comendo folhas. Para mim estava só mamando. Aí os filhotinhos vieram para dentro da baia. Saíram do caixote. E aproveitaram que o alface era macio. Provavelmente gostoso para eles. E comeram bastante alface. Inclusive o tronquinho. Ó. Deu uma diarreia e morreram todos os filhotes. Dez. Entendeu? Então quando eu passo para as pessoas. Alguma situação. É porque foi feito. Aqui em Prá. Que também já vi várias pessoas reclamando. E na literatura fala isso. Que o alface dá diarreia e mata. Porque ainda ainda eu coelho. Por isso que eu passo. Passei isso aí no vídeo. Eu vi uma necessidade de incluir o alface. Por que eu vi uma necessidade de incluir o alface nos três alimentos? Tem mais alimentos. Botei três para o alface não ficar longo. Eu incluí o alface porque o alface é muito utilizado nessa área. De porquinho da índia e coelho. Como todo mundo sabe disso aí. Entendeu? Que tem um... Mitos, né? Ração de coelho. Cenoura. Alface e cenoura. Né? Então, é por esse motivo que eu incluí o alface no vídeo. Mas se você der uma folhinha de alface, né? Tiver um grupo de quatro, cinco. E dar um pedaço de folha, ou uma folha pequena para um porquinho da índia. E outras alimentações incluindo junto. Não vai acontecer nada com o seu porquinho da índia. Tá? E eu entendo o jeito que vocês me respondem. De boa, tá? Eu sei que isso aí é uma alimentação que é muito consumida com esse tipo de animais. Nesses pets aí. Tá de boa. Aí eu tô dando uma explicação em relação a esse vídeo aí. É um vídeo antigo, né? Tem bastante visualização. Inclusive, tá? Muito obrigado. Tem que só agradecer a vocês. Essa questão desse questionamento em relação a alguns alimentos. Não tem nenhum tipo de problema. Vocês têm que questionar mesmo. Tem que falar, responder, pedir e perguntar. Tá? É isso aí. O vídeo, os vídeos meus aqui. Quando eu faço vídeo assim. É para dar informação mesmo a todos vocês. Valeu, galera? Esse foi mais um vídeo aí para vocês aí. Falei um pouco dos porquinho da índia. Falei do abcínio. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deu? Bom final de semana a todos aí que tá chegando, né? Coisa boa. Curtam a vida da melhor maneira possível, tá? Muito cuidado, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Dê uma força lá para a gente. Inscreva-se no canal lá. O canal Perifolho Oficial. Tá sempre trazendo um conteúdo maneiro para vocês aí. E com a ajuda de vocês, né? A tendência é só melhorar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera aí de Alagoas. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.